Ei, ô planetária, o pique é em Elião DJ, 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 DJ é o brabo da putaria, putaria Esse é o brabo, tá? Ele que tá conduzindo os bandelão da capital Atenção, o Z está em Elião Ei, oh, planetária, o pica é em Elião Ei, oh, planetária, o pica é em Elião Pra onde tu senta na pica, onde tu senta na pica Ei, oh, planetária, o pica é em Elião Pra onde tu senta na pica, onde tu senta na pica Tu senta na pica Tu senta na pica Ei, oh, planetária, o pica é em Elião DJ Chavia, é o brabo da putaria Esse é o brabo, tá? Ele que tá conduzindo os mandelão da capital Atenção, o Z está em Elião Ei, oh, planetária, o pica é em Elião Ei, oh, planetária, o pica é em Elião Pra onde tu senta na pica, onde tu senta na pica Tu senda na pica Ei, oh, planetária, ei, oh, planetária, ei, oh Planetária, o pica é em Elião Ei, oh, planetária, ei, oh, planetária, o pica é em Elião Então onde você está a picar? Você, você, você... Eu, você, você, você... Você está a picar? Você, você, você... Você está a picar?